Está no ar, na Fema Educativa FM, Fema Saúde, sua fonte de orientações para uma vida melhor. Olá amigos da Rádio Fema, aqui quem fala é o Dr. Géderson Succolotti, eu sou médico pós-graduado em Psiquiatria e Nutriendocrinologia Funcional. E gostaria aqui de trazer uma notícia para vocês, muito interessante. Nós estaremos agora trazendo de volta o quadro Fema Saúde, falando sobre o campo da medicina funcional e integrativa, com informações, com links, com atualidades no terreno da medicina preventiva, da promoção de saúde, da qualidade de vida. Esse é um momento muito oportuno da gente começar a discutir temas desse campo que normalmente as pessoas acabam buscando por conta própria algum auxílio, algum benefício, alguma forma de viver melhor, mas existe uma ciência por trás disso, que é a medicina funcional. É um campo novo que surgiu mais ou menos nos Estados Unidos, estruturado enquanto especialidade médica, há pouco mais de 20 anos, e que felizmente agora já está chegando aqui. Eu cursei recentemente uma pós-graduação em São Paulo, na escola Dr. Lair Ribeiro, sobre medicina funcional, prevenção e tratamento de doenças ligadas ao envelhecimento. Então, estarei trazendo periodicamente informações atualizadas desse assunto, com novidades, com formas, com estratégias de melhorar a saúde, de prevenir doenças, enfim, de viver mais e melhor. Esse é um assunto hoje científico, um assunto hoje de interesse da medicina, e que com certeza pode trazer um benefício enorme na vida das pessoas, na busca por uma saúde mais forte, uma saúde mais eficaz, aumentar a sua... Desde a inteligência psicológica, pode ser buscada as estratégias, né, para se melhorar a performance cerebral. Nós estaremos, ao longo aqui, nos próximos meses, enfim, trazendo informações extremamente validadas, extremamente atualizadas a respeito desse assunto, né. Então, espero vocês. Nos próximos dias, nós já começaremos a publicar o conteúdo do Fema Saúde, Medicina Funcional e Integrativa. Um grande abraço e até breve. Fema Saúde, sua fonte de orientações para uma vida melhor.